Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! Então menor, não desisti do teu sonho, olha onde eu cheguei, cada letra que eu componho, antes tomava bota, era tirado de idiota, e hoje estou de meia, tu fiz tudo com o meu bloco de nota. Então menor, não desisti do teu sonho, olha onde eu cheguei, cada letra que eu componho, antes tomava bota, era tirado de idiota, e hoje estou de meia, tu fiz tudo com o meu bloco de nota. Inspiração pra molecada, desde novinho que eu puxo a responsa E hoje curti na vida, cadeira cheia de onça Mas não esqueço do começo, de todos os meus tropeços De tudo que nessa vida fez chegar até aqui Os coroa passando a preta, aquele olhar de desespero Não pude me contentar, então nem penso em desistir Me desculpa mãe, me desculpa pai Sei que sou revoltado, mesmo tendo pouca idade Que pra vocês foi difícil, foi muito mais preocupante Mas eu escolhi o sonho, ao invés da faculdade Tô com foco no progresso, não acelero o processo No caminho do sucesso a molecada a inspirar Não precisa ser mais um, tudo bem pensar diferente Pois eu sou a prova, vivo o resultado de sonhar Andando de meca bolado, com o placo tudo lacrado Fechado e o pai da chave, de nada, curti na vibe Cê sabe, conta no cast, quanto bate mais um flash No pulso mais um Rolex, mas não esqueço de onde eu vim Onde aquele menor descalço do dia sonhava alto Melhor é pra tua família e eu estaria assim Então menor, não desisti do teu sonho Olha onde eu cheguei, cada letra que eu componho D.D. Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Cantando com o coração, lego cê sabe quem é Boto meus joelhos no chão, exercendo minha fé Caí sete vezes no chão, mais oito que tô de pé E hoje é marcha no foguete Cuidado menor com a sua emoção Caminho sem volta, caindo em luzão Lembro que a gente rimava lá no fundo do busão E não dava nada, a povo até gostava E a gente se divertia tudo na pura inocência As gatinha até olhava, ficava até apaixonado E só a gente até se achava e não perdia eficiência Eu vi três no pique de empresário Corre e tava desde a seis E os outros que só tava emocionado Se entregaram a emoção Mas menor pega essa visão De que adianta uma Glock Se seus pais te colocarem no caixão Escola depois rolê na quebra Menino que parecia muito grande A pedra no teu caminho Que nossa fé move montanhas É nisso que acredito Honra a Deus pais e manter o foco no teu objetivo Meu sonho sempre foi Uma goma pra minha coroa Aquela quadro por quadro O meu véi curte de cor De abração e porrada Nunca mais passa vontade E hoje me sinto bem Então eu na realidade